Parem tudo o que vocês estão fazendo e olhem essa novidade, vai lançar um novo jogo de como treinar o seu dragão. E nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Bom, vamos começar por parte né, até porque eu tô muito empolgado e não sei nem por onde começar. Logo de cara eu quero deixar bem claro que eu tô sendo o primeiro, ou um dos primeiros, a fazer um vídeo sobre esse assunto, pelo menos aqui no Brasil. E então as únicas informações que eu tenho são apenas do próprio site do jogo, que por sinal é um site chinês, e de vídeos em inglês, porque o pessoal lá fora já sabe dessa novidade e bom. Continua aí comigo e vamos logo pro vídeo, porque hoje eu vou mostrar tudo sobre esse novo jogo da franquia que tá prestes a lançar. Há mais ou menos um mês, divulgaram de forma discreta o lançamento de um novo jogo, chamado como treinar o seu dragão, a jornada. Bom, o nome traduzido ficou assim, mas calma, pois de acordo com algumas informações da própria empresa, que tá produzindo ele, esse nome não é definitivo, ou seja, pode mudar até o lançamento oficial. Bom, pra falar bem a verdade, nem eu entendi muito bem o que tá acontecendo. E eu acabei lendo um comentário de um inscrito e pensei, será que realmente tem um novo jogo vindo aí? Desse modo eu fui pesquisar e não encontrei nada, literalmente nenhuma informação sobre esse suposto jogo. Até por isso eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo, pelo motivo de que na internet não tinha nada sobre o assunto, pelo menos em português. Até que esses dias eu tava no YouTube e olha o que apareceu pra mim. Sim, um vídeo que dizia ser o trailer desse jogo. Ah, e eu cliquei pra ver, né? E sim, de fato era o trailer oficial do jogo, que tinha sido repostado por um canal inglês. Dá uma olhada aí, vocês. O trailer por si só é meio longo, então se você quiser assistir, o link vai tá na descrição. Enfim, eu fui atrás pra saber desse lançamento e adivinhem só, pessoal? Eu encontrei uma publicação no Reddit que explica o que de fato tá acontecendo. Basicamente, esse jogo foi anunciado em uma plataforma chinesa, chamada Bilibili. É como se fosse o YouTube, só que na versão chinesa. De acordo com a descrição liberada, aparentemente o jogo é oficial, licenciado e autorizado pela DreamWorks e pelo Universal. Ou seja, querendo ou não, faz parte da franquia e se é oficial, de fato as pessoas vão se interessar em saber mais. Porém, o que muita gente não sabe é que ele tá sendo produzido por um estúdio independente, chamado Tomorrowland. Que, curiosamente, tem o mesmo nome daquele festival. Mas, enfim... O jogo, como eu falei, ganhou o nome provisório de A Jornada, revelando um pouco sobre a jogabilidade e sobre como ele vai funcionar. Juntamente com algumas imagens promocionais que despertaram ainda mais a curiosidade. Agora que todos entenderam do que se trata esse alvoroço em relação ao jogo, vamos comentar sobre sua divulgação misteriosa. Pensa comigo se é algo oficial, porque literalmente pouquíssimas pessoas ficaram sabendo desse jogo. Bom, pessoal, pelo simples motivo de que ele foi liberado, por assim dizer, lá na China. Então, tudo em relação a esse projeto tá disponível apenas em chinês. Tanto as imagens promocionais, quanto toda a descrição que foi liberada. E isso começou a chegar no Brasil agora. Que a comunidade inglesa começou a espalhar essa notícia e, bom, os brasileiros rapidamente já ficaram sabendo também. E, inclusive, como eu falei, eu não vi ninguém aqui no Brasil falando sobre isso. Então, eu acho que eu tô no momento certo, vindo aqui atualizar vocês. Afinal, esse é meu conteúdo, né? E se tem coisa nova chegando, eu tenho que avisar vocês. Bom, em relação ao lançamento, por enquanto não tem nenhuma data. Mas ele já foi liberado em alguns países dessa forma. Onde as pessoas podem reservar o jogo. E eu até tentei pesquisar aqui na Apple Store e não achei. Até que eu fui ler o site e entendi. No momento, o jogo só foi liberado pra Android. Por isso, eu não consegui achar. Afinal, eu acho que ninguém vai conseguir, porque ainda não tá disponível aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que logo logo alguma empresa vai dublar o jogo. E em questão de meses, após o lançamento oficial, também já vai tá disponível aqui no Brasil. O que temos que fazer agora é esperar. E tentar entender, né? Como ele vai funcionar. Com base no trailer e algumas teorias que estão sendo comentadas. A jornada vai ser um jogo estilo Ascensão de Berk. Com uma leve semelhança em Revolta de Titã. Como assim, Lucas? Eu ainda não entendi. Bom, pessoal. Falando de maneira superficial. O jogo vai se basear no segundo e no terceiro filme da trilogia. Trazendo as espécies principais e diversas aventuras interessantes. Tudo isso em volta de um visual sinceramente singular. Na minha opinião, esse jogo ganhou uma construção visual impecável e parece até mesmo um anime da franquia. Mas não se enganem, isso faz parte do jogo e ele retrata os personagens, claro. De uma forma adaptada, com essa aparência meio cartoon. De resto, a jogabilidade será muito parecida com Ascensão de Berk. Mas de um jeito totalmente diferente. E eu tô muito ansioso e animado pra ver como ele vai chegar no Brasil. Até porque agora ninguém conhece ele, mas quando chegar, com certeza muita gente vai jogar e isso vai alimentar ainda mais a franquia. E inclusive esse lançamento vai ser muito interessante. Pois um gigante infelizmente caiu. Que no caso foi o fechamento do School of Dragons. E agora, meses depois, temos a notícia de um novo projeto como esse. Lembrando que eu não tô comparando os dois, mas pelo menos temos uma notícia boa. Enfim, acredito que eu tenha falado tudo e espero que tenha dado pra entender. Pois eu tive que rodar a internet a fundo pra tentar achar essas informações. Então, pra facilitar vocês e a própria comunidade, vamos engajar o lançamento desse jogo e divulgar esse vídeo em todas as plataformas. Assim, quando as pessoas vierem pesquisar sobre ele, meu vídeo será o primeiro a aparecer. Desse modo, as pessoas não vão precisar de nenhum esforço pra entender tudo sobre o jogo. Por isso, compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta aí embaixo se você já sabia dessas informações. Ou melhor, escreve aí se você tem alguma novidade além dessas que eu falei. Assim, a gente pode debater e entender cada vez mais dessa novidade. Eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse vídeo sobre o jogo A Jornada. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Lembrando que o link da minha loja vai tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Pra você que quer garantir a sua camiseta exclusiva do canal do Fúria. As minhas redes sociais também vão tá na descrição juntamente com o link do Seja Membro e meu servidor lá no Discord. Quem puder depois dá uma olhada no meu perfil no TikTok. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.